Um homem foi morto na frente da namorada ontem em Pirapora, no norte de Minas. Acontece o seguinte, o casal estava no mesmo bar que o ex da mulher. A informação é que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento e atirou em Júlio Gonçalves dos Santos, de 57 anos. O suspeito ainda teria pisado e atropelado a vítima, que não resistiu. Agora, presta atenção num detalhe, Júlio é irmão de uma mulher que foi assassinada e teve o corpo queimado na semana passada. Eu mostrei esse caso aqui no Balanço Geral. Quem vai trazer mais detalhes desse caso para a gente é a nossa repórter Ingrid Sá. Balança aí. André Nunes, de 54 anos, mais conhecido como capitão, está sendo procurado pela polícia de Pirapora desde a tarde de domingo. Ele é suspeito de matar a tiros Júlio Gonçalves dos Santos, de 57 anos, que tinha o apelido de Caveirinha. Esse caso aconteceu no bairro residencial São Francisco. Júlio estava com a namorada dele, uma mulher de 38 anos, que é ex de André. O suspeito também estava no local, em uma mesa com outras mulheres. De acordo com a PM, a ex de capitão teria contado que o homem não aceitava o fim do relacionamento. E por causa disso, ele e o atual namorado dela já haviam se desentendido. No fim da tarde de ontem, depois de uma crise de ciúmes, André foi até a mesa onde o casal estava, sacou uma arma e atirou cinco vezes na vítima. O suspeito também teria chutado a cabeça da vítima e atirado mais vezes. Segundo testemunhas, não satisfeito, André entrou em um carro e atropelou Júlio duas vezes. O SAMU foi chamado e confirmou a morte de Júlio. Detalhe que chama a atenção é que, é exatamente uma semana, a família dele sofreu com o assassinato de Juraci Gonçalves dos Santos, de 48 anos. Nós mostramos o caso aqui no Balanço Geral e também no Cidade Alerta. A mulher, que era irmã de Júlio, foi encontrada morta e com o corpo carbonizado. O corpo de Júlio foi levado para o Instituto Médico Legal de Pirapora. Até o momento, o suspeito não foi preso. O local do sepultamento dele não foi divulgado. Como é que pode, né? As pessoas estão lutando tanto para sobreviver nesse momento de pandemia mundial. As pessoas em isolamento social, muitas em isolamento social. Quantidade de pessoas que pegaram Covid-19, quantidade de pessoas que morreram da Covid-19. E aí é uma tragédia, assim, em família. Uma mulher que é morta, queimada, passa uma semana, o irmão, acontece o mesmo. Quanta tristeza, hein?